Olá, sejam bem-vindos a nossa última aula do curso e o tema de hoje é pop art. Para confirmar sua presença, deixe seu nome completo aqui embaixo. Para a nossa maquiagem de pop art de agora, a gente vai precisar usar, coloquei aqui na palheta os produtos cremosos, que são uma base mais clara do que o tom da minha pele, um clown azul, um clown amarelo e um clown branco. Primeiro, eu vou passar essa base com uma camada bem grossa na pele inteira, para deixar bem artificial mesmo. A ideia não é disfarçar a aplicação da base, não. A gente quer deixar ela bem artificial. Para a maquiagem de pop art, a ideia é imitar a estética dos quadrinhos, daqueles quadrinhos mais clássicos. Então, a gente não vai ter nenhum sombreamento no rosto. Como eu passei a base já no rosto inteiro, a gente já pode selar ela com pó. Como é uma camada grossa, tem que passar bastante pó para poder selar direitinho. A gente passa o pó com batidinhas para penetrar. E depois espana para tirar o excesso. A gente pode descer com a base até o pescoço, para disfarçar um pouco essa diferença de tonalidade. Agora, eu vou fazer um esboço do desenho do olho. Então, eu vou pegar o clown amarelo e vou fazer o desenho no formato que eu quero essa sombra. Eu faço o esboço de um lado e depois eu faço o do outro, justamente para conseguir essa simetria. Que aí, se eu precisar corrigir, é muito mais fácil corrigir o esboço do que a maquiagem já feita. Quando eu estiver satisfeita com o formato, eu posso preencher e colorir com o clown amarelo todo o espaço que ficou por adentro. Aí, agora, a gente vai fazer um esboço da parte inferior, onde a gente vai trabalhar uma lágrima de um dos lados. Essa lágrima é uma coisa bem clássica do pop art. A gente consegue ver bastante, nas maquiagens que tem de pop art, geralmente tem essa lágrima. E a ideia é trabalhar de uma forma que seja bem cartunesco mesmo, que realmente simule um desenho. Quando achar o formato, pode preencher com o clown azul. Agora, a gente precisa secar essa maquiagem colorida e cremosa. Para isso, eu vou pegar um pouco do pó fixador, vou pegar um pincel menorzinho e vou colocar abaixo do olho, desse lado que está sem nada, uma quantidade e um excesso. Vou acumular esse excesso. E do outro lado, vou botar aqui, rente, a maquiagem da lágrima. Vou botar o mesmo excesso. Agora, eu vou pegar o panqueque amarelo e vou usar ele seco mesmo, sem umedecer. Vou pegar com um pincelzinho e vou aplicar com batidinhas em cima da minha sombra amarela. Essa caminha de pó que tem abaixo do olho, ela serve para caso algum pedacinho de panqueque caia na parte de baixo do olho, isso não vai borrar a minha pele que já está selada e eu não vou precisar refazer. Então, é só uma proteção. Com o amarelo selado, agora eu vou selar o azul. Mesma coisa, um panqueque azul, só aonde já está pintado de azul. Agora que está tudo bem sequinho, eu vou espanar esse excesso de pó. Vou partir para os traços. No pop art, a gente não utiliza o sombreado, mas a gente simula as luzes e sombras de uma forma estilizada. Como assim? A gente vai fazer traços pretos e pontos de luz brancos, que seria o excesso da luz e da sombra, para simular esses formatos do rosto. Para fazer esses detalhes de iluminação e sombreamento estilizado, eu vou usar essas tintas faciais à base d'água. Vou começar com as supostas sombras, né? E com os detalhes em preto. Primeira coisa que eu vou marcar é minha sobrancelha. Pode marcar ela bem de preto mesmo. E de uma das sobrancelhas, eu já vou puxar o traço do meu nariz. Eu marco a fisionomia do meu rosto, só que é uma coisa estilizada. Eu não reproduzo as sombras que eu quero. É uma estilização da fisionomia. Aí eu vou contornar a sombra e a lágrima. Vou contornar com esse mesmo preto, com o pincel mais fininho. Vou contornar esse desenho. Eu vou contornar com esse desenho. A gente pode marcar também alguma linha, suposta linha de expressão. Os cantinhos do nariz. Aqui abaixo do osso, malar. Pode fazer um traço maior. Mas sempre pensando que é um traço sem ser esfumado. A gente tá trabalhando agora com os riscos mesmos, os traços mesmos. E eu vou delinear a boca e colorir. Com esse batom, com esse batom lápis. E aí eu vou fazer os contornos da boca também com esse mesmo preto. Além do contorno da boca, a gente também pode trabalhar as ranhuras naturais da boca com alguns tracinhos nessa direção. Então, que isso vai ajudar a criar essa ilusão de desenho. E podemos marcar também o filtro, que é esse... Chamo de arco do cupido também. Com os traços pretos prontos, agora é a hora de a gente fazer a iluminação. Que eu vou fazer com o mesmo material, só que da cor branca. E agora a gente vai adicionar os pontos de luz. A gente pode adicionar esses pontos de luz tanto em traços quanto em pontinhos. A gente vai usar as duas formas pra trabalhar isso. E é importante que da mesma forma que o preto, ele não venha esfumado. Ele venha com os contornos bem definidos. A gente pode fazer eles em relação ao preto ou então sem tanta relação assim. É mais livre. A gente também pode usar na sombra e na lágrima. A gente pode adicionar esses pontos de luz não só na pele, mas nos detalhes também. Aí aqui, pra fazer os pontinhos, eu vou usar o cabo do pincel. Porque aí eu consigo carimbar e fazer várias bolinhas do mesmo tamanho. E é legal a gente pensar nesse padrão e como é que vai ser o formato dessas bolinhas, né? E a gente vai adicionando luz onde a gente acha que tem necessidade. Onde a gente acha que pode completar a maquiagem. Agora pra finalizar, eu vou fazer os últimos detalhes no olho. Eu vou começar com o delineador líquido. Esse aqui eu vou usar direto no meu olho porque ele é meu, de uso pessoal. Se eu estivesse compartilhando, eu tinha que colocar numa espátula e usar com pincel. Mas como ele é meu, eu vou usar ele direto no olho. Passar bem rente a raiz dos cílios. E eu já vou aproveitar esse formato da sombra pra fazer o meu gatinho. Então eu vou puxar da sombra, do limite da sombra. E contornar toda a linha de cílios. E a gente pode fazer um traço bem grosso mesmo. Pode ser um traço bem dramático. Porque como a ideia é fazer um cartoon, Não tem problema ficar... Bruto. E aí na parte de baixo do olho, eu vou aplicar o clown branco na linha d'água com um pincelzinho. E por fora, eu vou vir com o delineador líquido de novo. Agora eu vou usar uma máscara pra cílios. Mesma coisa, eu vou usar direto porque ela é do meu uso pessoal. Vou aplicar nos cílios de cima e nos de baixo. Por cima e por baixo do cílio, por todas as direções. E por último, agora eu vou colar no cílio postiço, nos cílios superiores. Essa foi a nossa aula de pop art. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aproveitado o curso. E se tudo der certo, a gente se vê previdencialmente no próximo curso. Qualquer dúvida, qualquer comentário, só deixar aqui embaixo. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.